Eu trabalho na TVE desde os meus 16 anos de idade. A primeira função que eu tive como operador foi operador de microfone, depois eu passei para o operador de áudio, passei a ser assistente de estúdio, passei para a câmera de estúdio, depois aprendi também a câmera de externa e a iluminação sempre foi algo que me fascinou. Eu fiz vários cursos de iluminação e direção de fotografia, tive essa formação também de iluminação de teatro, trabalhei em outras emissoras também como freelance, várias emissoras, vários estúdios eu montei de luz também. É uma das coisas que eu tenho maior honra. Antigamente a gente usava muita luz incandescente, hoje nós já estamos na era da luz fria, o LED, que até as câmeras também de hoje também exigem pouca luz. Mas naquela época, até quando a gente operava as câmeras com tubo, sabe, a gente tinha que cuidar muito isso aí, porque de repente se entrasse alguma fagulha de luz no tubo da câmera, queimava o tubo. Esse cenário aqui, isso aqui é um ciclorama, é uma lona, aqui no Estação Cultura, é a iluminação mesmo que vai colorir o cenário. Cada cor que eu der lá atrás, lá, a lona vai absorver a luz. No cenário do radar, tem iluminação incandescente, é uma luz mais dura, mais pesada, mas uma luz de recorte. Esse cenário aqui é onde fica o consumidor em pauta, mais ali adiante, os telejornal também, é todo feito com luz fria. Estão relatando um cheiro e um gosto estranho. Aqui é a minha mesa de iluminação. Essa mesa aqui tem 96 canais, onde eu posso ligar até 1.200 artefatos de iluminação. Todos os cenários são gravados. Aqui fica o radar. Abri de novo, está pronta a luz do radar. Eu vou baixar aqui. Eu eliminei a luz do cenário do Estação Cultura. A iluminação é a alma do cenário. Eu tenho o maior orgulho de exercer a minha função.